Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês os perfumes mais vendidos da Natura, aqueles mais queridinhos, mais amados, que todo mundo é apaixonado, a maioria das pessoas procuram esses perfumes, tá? Pelo menos um desses perfumes aqui que eu selecionei, eu tenho certeza que você é apaixonado, ou conhece alguém que gosta bastante de algum desses perfumes, tá bom? Vou começar mostrando para vocês um aqui que eu acho que ele é um arraso. Sempre que eu utilizo ele, alguém fala que conhece alguém que usa, ou que já usou esse perfume, que tem vontade de comprar. É um perfume muito, muito queridinho, um perfume muito gostoso, que é, gente, o Ilia Secreto. Gente, esse perfume, ele é maravilhoso. Todos os que eu estou mostrando para vocês aqui já tem resenha no canal, tá bom? Então, se você tem interesse aí de conhecer um pouquinho melhor da fragrância, é só digitar ali o nome do perfume e colocar o nome do canal, que já vai aparecer. Isamara Neves, né? Vai aparecer lá a resenha, né? Do perfume. Esse perfume, gente, ele é muito gostoso. Tem um cheiro, assim, de bebida de vinho, sabe? Aí ele é muito gostoso, ele é muito intenso. Sinto muitas uvas aqui nesse perfume, um perfume, assim, maravilhoso. E ele sempre, sempre é muito bem procurado na Natura, né? Muitas pessoas procuram muito, gostam bastante desse perfume, indicam também. E eu indico de olhos fechados também. Se você não conhece o Ilia Secreto, passe numa lojinha, peça para um revendedor para poder sentir o cheirinho dele, porque ele é maravilhoso, tá, gente? E lembrando que temos cupom de desconto na Natura, tá bom? Então, se você tem interesse aí em algum desses perfumes e quer pegar num precinho legal, compra aqui pelo nosso link, né, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, utilizando o nosso cupom de desconto, que é ISA JULIO, esse mês. Todo final do mês ele troca, né? Então, eu vou estar sempre atualizando para vocês aqui. Você garante aí 15% de desconto. Mesmo que o produto já esteja promocionado, ele entra com esses 15%, tá? Não só esses perfumes que eu selecionei aqui para vocês, mas qualquer produto do site. Assim, vocês ganham desconto e ajudam o canal. Então, aqui, gente, eu super indico o Ilia Secreto, tá? Ele é um dos perfumes mais vendidos, assim, da Natura, que as pessoas amam de paixão. O próximo que eu vou mostrar para vocês também da linha Ilia, que é muito, assim, muito queridinho, até, assim, no site já tem, marcando lá, um dos mais queridinhos, que é o Ilia Tradicional. Esse perfume, ele é muito delicado, muito menininha. Ele é elegante ao mesmo tempo, tá, gente? Aquele perfume que você chega e sai de um ambiente elegante, cheirosa, sabe? Muito gostoso. Ele também é um dos mais vendidos, tá, gente? Da Natura, as pessoas procuram muito. Inclusive, quando eu fui comprar ele, esse aqui e o Ilia Secreto foram uns, assim, que deu muito trabalho para conseguir pegar no site da promoção, porque sempre estava esgotado. Entrando na promoção, o negócio vai embora, sabe? É incrível. E ele é maravilhoso, tá, gente? Projeta muito, fixa muito, super indico também. E a Natura também, né, gente? Então, é um perfume, assim, que é muito vendido. As pessoas gostam bastante. O próximo que eu vou mostrar para vocês é, gente, o Biografia Assinatura. Esse perfume eu sempre ouvi falar muito bem dele. Desde, olha, gente, da época que eu nem tinha coleção ainda de perfumes, que eu tinha ali uns dois perfumes só. E eu sempre ouvi falar muito bem dele. As pessoas sempre falavam, sempre comentavam, me perguntavam se eu já tinha usado o Biografia Assinatura. E, assim, a minha curiosidade foi muito grande com ele, porque todo mundo falava dele, né? Então, deveria ser muito bom. Comprei ele para poder testar e eu não me arrependi, tá, gente? É um perfume muito gostoso, um perfume que deixa muito rastro. Ele é adocicado, então, para quem gosta de fragrâncias doces, vai gostar dele. Ele é um adocicado, assim, que eu sinto algo um pouquinho meio especiado com ele. Um toque mais floral também, de flores mais brancas. E, gente, ele é maravilhoso, tá? Não é à toa que ele é bem falado, que as pessoas gostam dele, porque ele vale muito, muito a pena conhecer. O próximo que eu vou mostrar para vocês, que também é da Natura, da linha Biografia, é o tradicional. Gente, esse aqui é uma fofura imensa, tá? É aquele perfume que você utiliza em dias quentes, sabe? E não te incomoda, você fica cheirosa o dia todo com ele. E ele é um dos mais vendidos também, inclusive, ele nunca sai da revista, tá, gente? Sempre que você pegar uma revista ali da Natura, ou entrar no aplicativo da Natura, você sempre vai ver, tá? Tanto ele quanto a Natura. É um dos mais vendidos da linha, tá, gente? O próximo que eu vou mostrar para vocês aqui, que vende muito também, inclusive, quando eu fui comprar ele também, foi outro que deu muito trabalho. Eu peguei ele na promoção, tá, gente? Mas, assim, eu queria comprar ele para deixar de estoque, não consegui achar. Comprei alguns ainda, né, que os familiares aqui pediu, mas eu não consegui fazer backup dele, que é o Águas de Jabuticaba. Gente, de todos os dessa linha Águas, né, é o que mais vende é o Jabuticaba. Ele é frutado, ele é docinho, ele é refrescante, tá, gente? E é o que mais fixa na minha pele. Ele é muito, muito cheiroso. Ai, que delícia, gente. Ele é maravilhoso. Eu já utilizei esse Águas de Jabuticaba há um tempo atrás, mas faz muito tempo que o frasco nem era assim. E é maravilhoso. Maravilhoso. O cheiro dele dá água na boca, assim, sabe? Ele é um dos mais vendidos e eu também super, super recomendo, tá? Ele é perfeito. Próximo que eu vou mostrar pra vocês é que esse aqui, gente, quando fala Natura, ele já é a cara da Natura, que é o Ecos Maracujá. O Ecos Maracujá, ele já é vendido há muito, muito tempo, né? Eu lembro que eu já conheci muita gente que já usava esse Maracujá como assinatura mesmo, porque ele é muito potente, tá, gente? A gente olha assim, imagina de Maracujá, Maracujá é fraquinho. Não é não, tá, gente? O bichinho projeta e fixa demais. Mas é um perfume isso aqui, tá? Ele é de muita presença mesmo. Maravilhoso. É um cheiro, assim, que quando você... É inconfundível. Quando você sente, você já sabe que é o Ecos Maracujá. Muito confortável, cheirinho de banho. Olha o meu, já tá... Nem sei quantos frascos já utilizei desse Maracujá. Sempre que acaba, eu corro pra comprar. É outro também, quando tem promoção na Natura, gente, ele vai, assim, muito rápido, tá? Ele sempre esgota, porque ele é maravilhoso. Então, super indico. A Natura também super indica, porque é um perfume, assim, que vai muito rápido, vende muito rápido. E ele é perfeito, tá, gente? Se você quer uma fragrância que fixe bastante e que seja refrescante o Maracujá, ele é perfeito pra essa ocasião, tá? O próximo que eu vou mostrar pra vocês, que também, gente, é um, assim, um dos mais vendidos. Eu já usei vários frascos dele. Já está aí na Natura há milhões de anos. Que é o meu primeiro humor. Gente, esse perfume, ele é bem antigo, né? Eu não sei nem quantos frascos eu já usei desse perfume. Ele é muito gostoso. Ai, gente, que cheiro maravilhoso. É outro também inconfundível, tá, gente? Você utilizou o meu primeiro humor? Sério. Pelo menos umas duas ou três pessoas vai falar pra você que perfume que você está usando, tá? Ah, eu conheço esse perfume. Eu tenho esse perfume. Eu conheço alguém que teve esse perfume. Já tive esse perfume. Gente, é certeza, tá? É um perfume, assim, que muita gente conhece, muita gente gosta. Ele é um dos mais vendidos da linha também, tá? É um que, assim, que quando entra a promoção também ele vai muito rápido. Ele esgota muito rápido porque as pessoas amam esse perfume. E ele, na minha opinião, ele é um dos mais cheirosos também, tá? Eu gosto muito dele. Ele é o meu queridinho. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, esse aqui eu conheci não faz tanto tempo, mas já estou, assim, apaixonada, que é o Una Tradicional. Gente, esse perfume, ele é maravilhoso. É um também que nunca sai da revista, tá? Ele é bem vendido. As pessoas gostam bastante. Ele é muito elegante, tá? Eu pensei em trazer outros da linha Essencial, mas eu acho que igual esse aqui não tem igual, tá, gente? Ele vende muito. As pessoas procuram bastante. Por ser um perfume, assim, mais versátil, você consegue utilizar tanto no dia, durante o dia, quanto à noite. Você consegue utilizar em uma ocasião mais especial, quanto, assim, no dia a dia. Então, ele é super, super versátil, né? As pessoas gostam bastante dele, procuram bastante. Ele é muito vendido também. Então, super indico ele também. Ele é muito cheiroso. Ele tem um toque floral com um fundinho mais docinho. Ai, gente, ele é maravilhoso também. Próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu amo demais, né? Eu conheço muita gente também que é apaixonada por esse perfume, que é o Essencial Exclusivo Floral. Gente, eu conheço muita gente mesmo que é louca por esse perfume. Ele é um dos perfumes mais vendidos também da linha. As pessoas gostam bastante, procuram bastante. Ele é outro também que, quando entra na promoção, ele esgota muito rápido. São perfumes caros, né? Então, quando entra na promoção, vai muito rápido. Principalmente o Essencial Exclusivo Floral. Por ser... Floral não, gente. Eu tô confundindo. Exclusivo Floral é o outro branco, tá? Esse aqui é só o Exclusivo. Esse perfume, ele tem um toque de frutas, tá? Muitas frutas. Ele é muito fresco. Ele tem um toquinho adocicado maravilhoso. O Floral também vende muito bem, mas eu acho que o Exclusivo, ele vende mais do que o Floral, tá bom? O próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui também, que sai muito também, as pessoas gostam bastante. É um perfume assim que chama muita atenção. Muitas pessoas, quando você fala desse perfume, ou algum perfume da marca, as pessoas sempre se referem a ele. É, gente, o Essencial Tradicional, tá? Outro também que as pessoas gostam muito, mas não se deu comigo, tá? Eu não sou muito fã. É o Essencial UD, né? Muita gente gosta, mas eu não sou muito fã dele, por ser muito amadeirado. No caso do Essencial Tradicional, gente, ele tem um toquinho delicado. Ele vai muito na vibe, gente. Não é o mesmo cheiro, mas ele vai muito na vibe do Ilia Tradicional, tá? Ele tem esse toque assim, elegante, esse toque floral, delicado ao mesmo tempo, tá? Eles são de cheirinhos diferentes, mas vão na mesma vibe. O próximo, gente, que é muito vendido também, as pessoas amam, acho que é o mais vendido da linha, é o Crisca Shock. Esse aqui eu não poderia deixar de fora, ele vende muito. Ele é, acho que é um dos mais vendidos, né? As pessoas são apaixonadas por ele. E não teria como, gente, deixar ele de fora, porque ele é maravilhoso. Ele é muito gostoso, ele é bem docinho, cheirinho de algodão doce. Então, pra quem gosta, principalmente pra quem gosta de fragrâncias mais docinhas, quem é uma formiguinha aí assumida, ama, né, esse perfume. Ou conhece alguém que ama, tá, gente? É um perfume muito conhecido, o Crisca Shock. E é um que a marca também nunca tira também. Sempre está lá, disponível na revista. Assim, né, quando entra na promoção, ele esgota rapidinho, mas ele sempre está na revista, ele nunca sai de linha, tá bom? O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Luna Tradicional, inclusive tem várias versões dele, né? Tem o Luna Tradicional em versão pequenininha, tem, se eu não me engano, acho que hidratante. Sempre quando tem alguma coisa, assim, dia das mães, dia dos namorados, ele entra nos kits, porque ele é um dos mais, assim, pedidos da Natura, né? Um dos mais queridinhos aí. As pessoas amam. Eu sei que a linha Luna tem vários perfumes, né? Eu sou apaixonada nos perfumes da linha Luna. Tem outros aqui que eu também amo de paixão, mas esse aqui, ele caiu no gosto do pessoal, né? É um dos mais pedidos, é um dos mais queridinhos. É um que, assim, as pessoas não abrem mão, as pessoas, pelo menos, se não tem, conhecem alguém que tem, né, gente? E também da linha Luna temos aqui o Luna Intenso, que é um também que, olha, esse aqui, eu tinha muita curiosidade de conhecer, porque eu sempre ouvi falar muito bem dele. Dessa linha Luna, dos pequenininhos, é um dos mais vendidos também, né? Tem, se eu não me engano, acho que quatro, e as pessoas gostam muito, muito desse aqui. Ele é bem potente, ele tem um patiole bem carregado, tem um gosto de ferramentas mais intensas pra gostar dele, mas é um dos mais vendidos também da Natura. E esses são os perfumes, né, que eu selecionei aqui pra vocês, que são os mais vendidos, os mais pedidos da Natura, que as pessoas são apaixonadas, né? Também são os perfumes que eu gosto bastante, que eu amo de paixão, tenho aqui na minha coleção e gosto muito. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aqui nos comentários, falem pra mim se tem algum outro perfume que vocês gostam, que vocês acham também que é um perfume, assim, mais vendido da Natura, que as pessoas procuram bastante, que eu vou adorar saber. Espero muito que tenham gostado do vídeo, pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!